Vamos lá fora sim, tá? Vamos, vamos, você quer ir lá fora, quer? Quer brincar na neve? Quer? Então vamos, bora. Olha a neve, tá nevando. Olha aqui. Ei! Simba! Simba! E agora simba? Simba. Simba! 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 Fiu! Ei! Olha os rastinhos dele Cadê eu? Não! Você gosta de neve Simba? Simba! Simba! Eita mijando mijando na neve Eita! Eita! Pera aí rapaz Como é que você sente o cheiro? Você mijando todo dia Mesmo na neve É um vagabundo É um vagabundo Simba! 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 Aí vai! Olha a neve Tá nevando Acho que essa neve agora vai ser a última do ano Eita! Dica aí Simba! 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 Não vai para a rua não, seu safado. Dando a comer neve. Simba. Simba. Vamos fazer uma bolinha de neve. Simba. Simba. E agora? E agora, Simba? Como é que você vai pegar a bola de neve para mim? Me fala. E aí, baby. É safado. É safado. Cadê o chamairo? Simba. 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 Vai para lá. Vai para lá. Deixa eu pegar um negócio aqui no carro da sua mãe. Cadê a chada? Cadê a chada? Cadê a chada? Simba? Simba. 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 a bagunça do carro, é roupa, é sapato, não sai não, caramba, agora eu vou ter que vir aqui, lavar, limpar o carro, né sim, vambora, vambora, já brincou demais, olha mesmo, olha o carro, bora, limpa, se limpa essa boassa, eita, simba, bora, 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 b Olha aqui meus, minhas paradinhas Carrinho assim Peixinho Simba, say bye Say bye Simba Say bye, Simba Hey, hey Simba